Ainda ontem chorei, tive saudades Da nossa primeira vez, naquele fim de tarde Tudo foi tão intenso, sem medos Só um momento, só prazer e desejos Ali esqueci de tudo, e o passado se foi Junto com o que era futuro, e só senti nós dois Nunca senti nada igual, e com você pelo mundo Tudo é tão normal, nada é mais profundo Tudo é fora pra dentro, e nada fica em mim Pois este sentimento, insiste em não ter fim Volta amor, volta sem medos Volta com o mesmo sabor, de seus beijos Volta sedento, volta com o calor Se entrega ao momento, vive o nosso amor Volta amor, volta sem medos Volta com o mesmo sabor, de seus beijos Volta sedento, volta com o calor Se entrega ao momento, vive o nosso amor Volta amor, volta sem medos Nunca senti nada igual, e com você pelo mundo Tudo é tão normal, nada é mais profundo Tudo é fora pra dentro, tudo é fora pra dentro, e nada fica em mim Pois este sentimento, insiste em não ter fim Volta amor, volta sem medos Volta com o mesmo sabor, de seus beijos Volta sedento, volta sedento Volta com o mesmo sabor, de seus beijos Volta sedento, volta com o calor Volta com o mesmo sabor, de seus beijos Volta sedento, volta sedento Volta com o mesmo sabor, de seus beijos Volta sedento, volta com o mesmo sabor Volta sedento, volta com o calor Volta sedento, volta com o calor Se entrega ao momento, vive o nosso amor Volta sedento Volta o mesmo sabor O mesmo sabor Volta do masculino Volta do masculino Volta do masculino Volta o mesmo sabor